Olá, família, crianças e bebê. Sou a professora Tereza do berçário 1AB. Trouxe para vocês hoje a história A Lebre e a Tartaruga, do autor Exopo. O objetivo é desenvolver a linguagem oral, a curiosidade, o hábito da leitura e o raciocínio lógico da criança. Porém, essa atividade de hoje, ela abrange toda a faixa etária, desde o berçário até o MG2. Família, ao realizar essa atividade em casa, registre por meio de foto ou vídeo a interação da criança na história e mande para nós compartilharmos. Vamos à nossa história de hoje? Certo dia, a Lebre, que era muito convencida, desafiou a Tartaruga para uma corrida, argumentando que ela era mais rápida e que a Tartaruga nunca venceria. A Tartaruga começou a treinar, enquanto a Lebre não fazia nada. Chegou o dia da corrida, a Lebre e a Tartaruga colocou-se no seu lugar e, após o sinal, a Lebre saiu correndo na frente, atingindo uma grande distância da Tartaruga e resolveu descansar debaixo da árvore. Enquanto dormia, a Tartaruga, mesmo devagar, ultrapassou a Lebre e, quando estava chegando próximo à linha de chegada, a Lebre acordou assustada e correu muito para alcançar a Tartaruga, que já estava perto da linha de chegar. A Lebre correu, mas não alcançou. Ficou triste por não conseguir chegar antes da Tartaruga no final da corrida. O moral da nossa história é devagar que se chega ao longe. Espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!